Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal AutoSuper. Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, quer acompanhar tudo que acontece aqui, procura ter um botãozinho pra se inscrever agora no canal. E se gostar do vídeo, já dá aquele like, fortalece, é um vídeo de esclarecimento hoje. Então, muito importante a força de vocês aí, beleza? Isso aí. Bom, acho que eu não tenho muito o que falar, né? Não, vai me ajudando aí conforme for acontecendo. Bom, galera, hoje é sexta-feira, parte da tarde, início da tarde na AutoSuper. É, passados dois dias do acidente, do meu acidente com o Evo. Um negócio que eu, de verdade, nunca passei por isso. Tô muitos anos de carro nas costas aí, muita paixão por carro. Muita besteira feita com carro, muita... A história é a mesma de qualquer um, cara, eu não sou diferente de ninguém. E dessa vez aconteceu comigo. Sim, eu vou falar pra vocês. Eu queria muito vir aqui contar o que rolou, o quanto antes. Em primeiro lugar, pra, de verdade, do fundo do meu coração, agradecer o apoio, cara. É impressionante a quantidade de amigos que a gente tem. E isso é uma força gigantesca. Eu tava bem mal, cara. Eu tava... Eu fiquei super triste. Assim, eu já vou contar, mas dos males o menor, porque... De verdade, ali poderia ter sido uma coisa muito pior. Ali é um lugar super cheio. É na Marginal Pinheiros, em São Paulo. É a avenida mais cheia de São Paulo, né? E ele poderia ter um cara trabalhando de moto. Poderia ter uma pessoa que não tenha absolutamente nada a ver com o que tava acontecendo ali. Ter sofrido uma consequência muito pior do que aconteceu. Então, assim, eu jamais ia me perdoar. Mesmo sendo um acidente, eu jamais ia me perdoar machucar qualquer pessoa. Então, assim, de verdade, do que aconteceu, eu acho que foi o menor mal possível. Cara, é um... Você já bateu o carro, cara? Cara, eu bati uma única vez o carro. Assim, porrada mesmo. Porrada. Eu tinha... 19 anos. Eu tinha uns 19 pra 20 anos. Eu tava numa avenida perto de casa. A José Maria Huíta, que era ali. Perto da casa do meu pai, né? Saudade de casa. Naquela avenida ali. Sabe onde tem o McDonald's ali? Um pouco antes do McDonald's. Sabe a Unip? Sim. A Unip. Em frente é a Unip. Eu tava vindo com o carro. Eu tava rápido também. Não posso dizer que eu tava devagar. Eu tava rápido, mas não tava absurdamente rápido. Eu tinha um Peugeot 1.0. Tinha quatro pessoas dentro do carro. O cara desceu a rua da Unip, um pouco antes da Luiz Góes ali. E aquela rua, naquela época, ela não podia cruzar pro outro lado e entrar no sentido da Huíta, que é na casa do meu pai. Ele tinha que ir no sentido 23 de maio. O cara entrou e foi fazer essa conversão proibida. Quando ele me viu, que eu tava vindo, ele assustou, parou. Eu dei no meio do carro. Eu joguei o carro dele do outro lado, num poste, assim. Não aconteceu nada. Ninguém se machucou. O cara, ele tava fazendo a conversão proibida. Aí, puta cheiro de cerveja. O cara tava num churrasco, tava bebendo. E quando abrimos o porta-mala dele, tinha uma piscina de cerveja dentro do carro. Só faltou a carne pra gente fazer o churrasco lá depois. Mas, assim, ninguém se machucou, tudo e foi desse jeito. Mas, assim, foi uma bela pancada. Eu não me machuquei igual você. A única coisa que eu machuquei, eu quase quebrei a mão porque eu dei um murro no painel. Minha mão escapou do volante e eu dei um soco na quina do painel, velho. Quebrei o painel. Eu já vi muita imagem de internet, já vi vídeo e tal, mas a experiência de parar. Porque as pessoas brincam, né? O que mata não é a velocidade, é a desaceleração, né? E é o meu grande medo. Porque, pra quem não sabe, eu tive um acidente vascular cerebral, um AVC, em 2013. E, desde então, eu tomo remédio pra afinar o meu sangue, né? Pra não ter coagulação de sangue, enfim, uma série de coisas. Então, pra mim, o choque é um negócio ainda mais preocupante. Pra ter uma hemorragia interna é muito mais fácil. Então, qualquer sangramento, ele não para. Mas, enfim. Então, era uma quarta-feira de manhã. Tava vindo pra AutoSuper aqui. É um dia que a gente faz live, normalmente, no canal, às 6 horas da tarde. Tava vindo contente porque, assim, apesar dos pesares, a gente aqui na AutoSuper tava começando a se organizar pra fazer novos conteúdos legais. Principalmente com esse carro que tá aqui atrás da gente, que é o Opala do seu Zé. Um negócio que eu ia botar um pouco mais à mão. O Felipe ia colocar um pouco mais à mão. Retornando um pouquinho àquele início de AutoSuper. Uma coisa que tava alegrando a gente bastante. Tava vindo tranquilo, escutando o meu jornal da manhã. Na faixa do meio. Ultrapassei dois, três carros. Botei pra faixa do meio de novo. Ali na frente tinha a ponte da... Da... Quinta pra Avenida Bandeirantes. Normal, cara. Hoje eu passei pela primeira vez lá, depois do acidente de novo. A polícia fez um trabalho excelente. Lá, cara, me acalmaram, me socorreram, socorreram a todo mundo. Então, eu estendo aqui o meu obrigado pra Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas eu vou esperar. Eu vou aguardar ao lado deles. Fui liberado. A gente acabou não indo nem pra delegacia. Então, realmente constatado um acidente. E assim, a minha maior preocupação, em primeiro lugar, era machucar alguém. Que não eu. Em segundo lugar, é decepcionar vocês. Eu sei que a gente não deve nada, nem isso. Mas eu me sentiria muito triste em decepcionar meus amigos. De verdade. Muito triste. Então, a primeira coisa que eu fiz lá, depois que assim... Cara, foi... Eu nunca bati carro, cara. Modéstia à parte, eu ainda consigo me livrar bem de algumas situações. E eu não tive nem tempo de reação, cara. Foi uma batida na minha porta traseira, do lado do passageiro. O Evo, ele literalmente virou. Ele virou. E eu já fui reto numa parede. E nisso já não... Eu sei, eu vi a parede batida depois. Mas eu não lembro de ter batido na parede. E depois da parede foi só um branco. Fumaça. Bastante fumaça dentro do carro do airbag. Dos dois airbags. E assim, uma parada muito repentina, cara. Tipo, dar tranquilidade uma manhã. O carro ainda estava gelado. Eu tinha acabado de sair de casa. Estava gelado. Então, dar tranquilidade por um cenário que eu jamais poderia esperar. Em uma questão, uma fração de segundos. Daí, enfim. Parou assim. Bateu. Cara, doeu na hora. Falei, ai, 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 cara. Doeu. Doeu. Aí, abriram a porta do carro. As pessoas já tinham parado na rua. Já na marginal. Abriram a porta do carro. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Falei, não. Estou bem, cara. Estou bem. Estou bem. Tiraram o meu cinto. Daí, eu fui sair. Eu saí. Olhei para mim. Tinha um pouco de sangue só no... Na máscara que eu estava usando aqui. Daí, eu fiquei um pouco preocupado. Fui lá. Fui. Cara, alguém se machucou? Alguém se machucou? Não, não. Ninguém se machucou. Daí, eu fui ver. Tinha uma senhora num carro. Que sofreu também junto com o acidente ali. Que eu não sei se eu bati. Quem bateu nela. Mas ela foi parar do outro lado. E eu vi que ela estava com o braço um pouco roxo. Eu perguntei se ela estava bem. Ela estava bem. Tinha um outro senhor que estava passando. E o poste caiu em cima do teto do carro dele. Foi dando material. Graças a Deus. Mas é isso que eu falo. Cara, ele poderia estar passando no motoboy. Um cara indo trabalhar de moto. Qualquer pessoa assim. Enfim. Dos males do menor. E tinha um outro terceiro carro envolvido. Com a Fiorino. Com a batida na frente. E esse cara já mais exaltado. Daí, enfim. Os policiais separaram todo mundo. Viram que estava tudo bem e tal. A gente ficou um tempo ali para entender tudo o que estava acontecendo. E eu queria entender, cara. O que aconteceu de verdade? Porque eu não entendi exatamente o que aconteceu. Eu não sei se fui eu que errei. Porque eu entrei assim. Eu não sei se foi o outro terceiro que veio da outra faixa e bateu atrás. A gente vai esperar agora toda essa parte de apuração. Que vai acontecer. E, cara, eu jamais deixaria de assumir qualquer tipo de responsabilidade. Eu estou aqui. Eu sou uma pessoa, cara, do bem. Eu jamais gostaria de fazer mal para ninguém. E é isso, cara. Agora, claro, eu fico muito triste por conta da nossa história do carro. Um negócio que a gente batalhou tanto. E o Felipe, mais que ninguém sabe o esforço que a gente fez aqui agora nos últimos tempos para manter esse carro nas nossas vidas. Para manter não só esse carro, né? A estrutura da Autosuper agora foi um... A gente teve que dançar igual qualquer outro empresário está fazendo agora no Brasil, né? Está todo mundo igual aquela de ditado de circo, né? Equilibrando os pratos lá, aquelas coisas assim. A gente está tentando equilibrar para não ter grandes desligamentos aqui na Autosuper. Tem que encolher nossa estrutura e tudo mais por conta dessa crise que está acontecendo no mundo, né? Para a gente isso é difícil, né? Mas eu acho que no final das contas, se a gente está falando só de bem material, é o de menos, né? Obviamente, né? Vocês vão falar, pô, um bem material não é qualquer bem, né? Primeiro que era um carro raro no Brasil, né? Já começa por aí. A gente não tem uma frota gigantesca de Lancer Evolution no Brasil. Quem é amante de carro, né? Também por um lado comentou dessa forma. Falou, pô, caramba, ainda perdeu e ainda perdeu um carro que é difícil de ser encontrado. O valor material do carro também que se perde, né? É grande. Mas é que negócio, a gente sabe que é sempre melhor preservar vidas, né? Ninguém se machucou, ninguém não teve... Tanto que ninguém precisou ir para a delegacia já justamente por causa disso. Não teve vítima no acidente ali, né? O Lucas, depois da tarde, ele foi para o hospital. Ele vai até depois contar para vocês o que deu os exames dele. Mas eu acho que a gente tem que sempre tirar disso tudo uma grande lição, né? Que é do tipo assim, por mais que o Lucas, é o que ele falou, ele, meu, modéstia à parte, igual ele falou, ele já se livrou de algumas situações. Essa ele não viu acontecer, né? Ele tomou, foi um toque na traseira. Ele não sabe se ele acabou tocando o cara ou o cara tocou ele ali, talvez, né? Pelo fato de estar cruzando de uma faixa para outra. Mas a gente tem que tirar uma lição que é a importância da segurança no carro, de estar usando o cinto. A gente até brincou aqui agora, não é uma hora de brincar, mas a gente falou, o airbag funcionou. Porque o Evo já era um carro que a gente tinha comprado de leilão, né? E a gente trocou, o volante que veio era de uma Outlander, e a gente colocou o volante original com airbag e tudo mais, e a gente tinha medo, talvez, que isso não funcionasse. Mas acionou o airbag do motorista, acionou o airbag do passageiro, mas não tinha ninguém no passageiro, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, aí você vê a importância dos itens de segurança no carro, né? É um carro que, por mais que, por exemplo, tivesse um ABS na situação que foi ali, não mudou nada, porque não dava tempo de reação de frear, né? O carro tem tudo, o carro tinha tudo, cara. O carro tinha um super freio, tinha um super pneu, tinha uma super suspensão, era um super carro, tudo mais, cara. E, assim, não evitou. Então, claro, eu fico super triste por causa do carro. Cara, foram cinco anos pra gente conseguir chegar ali, né? E tudo acaba muito rápido, mas, de verdade, eu não tô nem aí com o carro. Eu tô... Assim, se a gente pode se levantar e começar tudo de novo, já era. Eu só quero, cara, graças a Deus, velho. É mais uma provação que eu passei. A minha grande preocupação é em decepcionar qualquer tipo de pessoa ou machucar qualquer tipo de pessoa. Não acontece, graças a Deus. Agora, é levantar, trabalhar bastante. Peço perdão a todos terem recebido essa informação do jeito que chegou. É, infelizmente, a gente, por sermos figuras públicas, né? E ainda do meio automotivo, as coisas circulam rápido, né? Então, assim, eu só fiquei sabendo do acidente pelo Lucas porque foi a primeira pessoa que ele ligou na hora que aconteceu. Ele me ligou, eu acalmei ele no telefone, ele tava nervoso e tal, eu segurei um pouco a onda. No que dava, óbvio, eu não podia ir pra lá ajudar ele naquele momento porque a gente tava tendo uma gravação com outro patrocinador aqui e era uma gravação que vieram pessoas de fora e tudo mais. Não tinha como cancelar aquilo naquele momento, né? A gente também sabe que tem que honrar os nossos compromissos profissionais, né? Não, mas nem precisar. O Theo foi lá na hora, o Carol foi lá na hora me ajudar, o Fernando saiu daqui e foi me ajudar, o Arthur foi me ajudar, enfim, cara. Nessas horas que a gente vê, a galera tá sempre pra ajudar mesmo, tudo mais. Eu sei que teve gente que também parou lá e perguntou se você tava fazendo alguma coisa. Teve, teve. Teve seguidor, teve, cara, amigo, teve... E tem gente que faz coisa errada também e a gente nem vai ficar entrando nesse mérito. Não, mas isso aí, cara, de verdade, isso aí, cara, é aquele negócio, meu, aconteceu, muita gente falou e aquela mesma opção que a gente tem de ou olhar o lado bom ou olhar o lado ruim, eu prefiro olhar o lado bom, fico triste com as pessoas, mas, cara, não adianta, velho. É, faz parte do jogo, cara. Eu fico triste, eu não me comunico com essa galera, eu não trabalho pra essa galera, eu, velho, eu sou uma pessoa, tento ser feliz o máximo possível, tô vivendo uma segunda vida, agora até uma segunda chance, né, uma terceira chance, não sei se eu posso encarar dessa forma, mas eu vou encarar. E, cara, é isso, meu, eu peço só desculpas de verdade por ter tirado o Evo do canal, preocupado vocês e vida que segue, cara. Depois aí, todo mundo foi liberado, o Gil guinchou o carro, levou pra Nazca. Cara, o Gil foi um cara que, um cara espetacular, pra quem não conhece o Gil, o cara que trabalha com plataforma e guincho pra gente aqui na AutoSuper, cara, eu tava batendo papo com ele, tem três anos que a gente trabalha junto já. Vamos deixar na descrição aí o link do Instagram do Gil, pra galera que precisar também. Super, gente, super. Na verdade, hoje ele é o cara que mais faz serviço pra gente, tinha o Rodrigão também que fazia bastante e tal, aí, numa época o Rodrigão, acho que acabou ficando sem o guincho, a gente começou a usar o Gil, que a gente conheceu através de uma plataforma, de um aplicativo, né, e daí o Gil acaba que hoje ele é o cara que mais faz trampo aqui pra gente. O cara ajudou pra caramba, né, o carro tava em cima de um pedaço de concreto, cara. Ele conseguiu tirar, ajudou os caras da CT, o Gil é pau pra tu da obra. Mas deixa eu falar um pouquinho da, como é que é essa parte de dar uma porrada, né. Sim, de 90, que é o limite da via ali, a zero. A zero, literalmente a zero. Um muro e um poste. Cara, é uma porrada surreal, eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida, uma desaceleração. Na hora dói, na hora é como se fosse um murro. Mas daí, depois vem o choque de adrenalina ali, você não sente mais nada. Depois que, assim, foi passando, foi passando, as pessoas foram liberadas, eu queria ser o último ali, eu queria entender de fato o que tava acontecendo, eu queria ser o último, esperei todo mundo tá liberado. Daí, quando o policial falou, Lucas, tá todo mundo liberado, foi, já tá tudo bem, pode ir, cara, fica tranquilo. Eu falei, beleza, agora eu vou pro hospital. Ali naquela hora, eu já tava sentindo uma tontura e algumas dores. Fui pro hospital, fiz um monte de exames, não queria pro hospital, os hospitais estão cheios, mas pelo menos esse hospital que eu fui, eles separam o que era a parte do Covid pra qualquer outra emergência. Fiz exame de tomografia, fiz exame de raio-x e não deu nada, graças a Deus. Tem uma luxação em uma das vértebras aqui, mas a dor, cara, que eu senti depois à noite, não consegui dormir, obviamente. É incômodo, né? Você não dorme, você fica pensando. Físico e mental, né? É, uma ressaca mental, moral, assim, é muito ruim, cara. Eu queria trazer muito mais coisa legal do que trazer um acidente pra vocês, tá ligado? Juro por Deus. E é isso, é ruim, cara. Eu tô bem dolorido agora, eu tive uma queimadura aqui. Eu acho que foi o airbag nesse pulso aqui. Aqui o lado, o braço direito, não tô conseguindo mexer direito, não abri ele inteiro ainda. O olho roxo foi que eu bati nele, brincadeira. O olho, o cara melhorou bem de ontem pra hoje, ainda bem. Tava roxo aqui, parece que o roxo vem descendo, eu não sei o que acontece. Vem descendo, mas tá melhor já. E é isso, velho. Só queria bater esse papo com vocês, pedir desculpas por essa informação toda. Não é o que eu gostaria de acontecer. E agradecer do fundo do meu coração o apoio incondicional dos nossos amigos, cara. De verdade, de verdade mesmo. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, de coração. É isso aí, galera. Reiterando as palavras que o Lucas tá falando aqui, né? Eu queria agradecer o apoio que a gente recebeu. Foi gigantesco, né? A gente no dia fez dois, fizemos dois pontos, um no Instagram da Autosuper, outro no meu Instagram pessoal. O Lucas, ele abandonou o celular dele, porque o celular dele já era muita coisa pra ele viver ali naquele momento, na cabeça dele, né? O pessoal foi muito bacana. Teve gente que se prontificou, inclusive falou, Se vocês precisarem de qualquer ajuda, cara, eu tô em casa, eu tô de férias, eu tô desempregado. Falaram assim... Tem muita. Todo tipo de gente assim falando... Graças a Deus. Eu vou pra Autosuper e ajudo no que precisar, velho. Se precisarem pra ajudar pra limpar o galpão, precisarem de ajuda pra filmar, ajuda pra mexer em peça, fazer trampo pra gravar vídeo. Então, assim, agradeço muito esse apoio. Eu, sinceramente, não esperava. Eu achei que o negócio fosse repercutir até de uma maneira muito mais negativa, né? E pelo contrário, nessa hora a gente vê o apoio, né? O carinho que vocês têm pela gente. Isso não tem preço, de verdade. Muito obrigado, de verdade, assim. Bom, e vou deixar aqui pro final, nesse momento, pra galera que quiser saber um pouco mais a história do bobão, da vida dele que ele contou aqui no canal, conhecer um pouquinho mais as coisas, clica aqui e assiste esse vídeo. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo na lojinha lá e continua dando aquela força pra gente que é muito importante nesse momento. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Desculpa aí. Valeu.